Jovem moçambicano, coreógrafo, Lulu Sala, é o nosso convidado especial para esta edição do Flash Report. Seja bem-vindo à casa. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Pois é, para quem não o conhece, terá hoje a oportunidade de o conhecer. Estamos na Casa da Cultura. Isso é. Pois é. E é exatamente lá onde tudo começa, não é? É uma parte da história. Deu ainda muito pequeno. Começa um plano de recrutamento de jovens, crianças, para aderirem cursos de formação em artes. Começa a questão da inclusão, as artes e educação. As escolas não tinham esses planos, então desenhavam seus planos com as casas da cultura e tudo mais. Eu fui um dos escolhidos, era um dos melhores alunos da escola na altura. Nessa época, qual era a sua idade? Dez ou onze anos de idade. Era mesmo pequeno, tinha um pequeno. O teu primeiro contacto com a dança, com a arte, no geral, foi na Casa da Cultura? Não. O primeiro contacto com a dança foi o programa Continuadores, que era o programa na altura do Papá Samora. E foi nessa mesma altura em que tive o privilégio de ter um contacto com ele também direto. Com o Papá Samora? Com 14 anos, não sei o quê. Exato, é isso. E como foi desempenhar essa função? Nada fácil, principalmente porque, quer dizer, sabemos que tem sempre o pessoal todo com garras ao lado, procura também dessas mesmas oportunidades e naquela altura tinha o grupo sênior e tinha o grupo júnior da Casa da Cultura. Foi muito interessante porque tinha muita gente também que era mais velha que eu, mas eu sempre tive esta vontade de... Essa curiosidade. Exato, é. Sempre que me metem alguma coisa, vou afirmar. O que é que te fez querer ser? O que é que tu és hoje? Nessa época, tinha-se criado um grupo. Muita gente que depois foi ao grupo Milloro, por exemplo, saiu do grupo da Unesco. Muitos deles, todos aqueles que formaram o Milloro, muitos deles saíram de lá. E pronto, então chegamos lá e eu ainda queria essa vontade de aprender mais e tudo mais, só quando eu chego lá, eles depois pedem para ensinar. Eu digo, olha, estou aqui, vim aqui para aprender. Foi um novo desafio? Um novo desafio, mas não era o que eu queria. Eu fui ensinando aos poucos, mas eu vi que já estava a regredir, é quando eu decidi entrar para a Escola Nacional de Dança. E já tentavas, querias contar? Exato, exato. Chegaste a gravar alguma coisa? A música veio lá mais para frente, quando eu já estava na companhia. Foi nessa altura em que depois comecei a compor algumas músicas e inclusive fiz alguns espetáculos nos Estados Unidos. E como é que foi esse intercâmbio? Foi muito bom. Aquela influência toda do hip-hop me transformou-me completo, de texanas, roupas completamente largas. Então, bateria, timbila... Tocavas? Não, os colegas é que tocavam, exato. Fez as coreografias e cantava, né? Que era o rapper. E foi muito interessante. Fizemos espetáculos aqui em Maputo, mas depois tínhamos uma digressão de cerca de 3 meses nos Estados Unidos. Fizemos 50 e tal espetáculos. Eu nem sequer falava Xangana, muito menos chopp. Então, eu escrevia em português e pedi para os meus colegas para que os meus colegas traduzissem. Então, tinha as duas línguas. Agora, por que é que tu não falavas essas línguas locais? Pelo menos cresci na época em que falar Xangana era uma coisa feia, má. Mas nós levávamos porrada quando falávamos. Isto é feio. O que é que é? Que língua é essa? Algumas famílias vinham de Estados Unidos e não sei o quê. E tinha muito medo de fazer isso. Quer dizer, levou um tempo até a gente... Eu comecei a aprender a falar Xangana quando estava na companhia. Por causa dos meus papéis. Era um dos principais solistas da companhia. Fazia solo todas elas. E para cantar ou para falar, para expressar, para comunicar. Quer dizer, aquelas peças todas que a gente tinha de educação cívica e tudo mais. Tinha que ser em Xangana. Então, aos poucos, eles riam sempre de mim. Porque diziam... É para falar Xangana em português. Foi assim que tu aprendeste? Pois é. Embora a história seja triste, não é? Proibiam de falar aquilo que são as nossas línguas locais. Pois é. Isto é triste. É uma realidade até os dias de hoje. É algo muito positivo. O fato de agora nós termos... Quer dizer, está-se a lutar muito para a inclusão das línguas locais, não é? A tua primeira composição? É sempre difícil fazer o que posso com bonecas de frente sem dar nenhuma chance. Mesmo com pequenas chances, mas eu tenho esta mania de pôr seus próximos sempre em primeiro plano. E a Escola Nacional de Dança? Como é que tu entras? Eu fui formado com pessoas que também davam formação na Escola Nacional de Dança. Então, eu já estava num nível muito avançado. Daí que quando eu cheguei, ao invés de começar no primeiro ano, eles me meteram logo no terceiro ano. No meio do ano, passei do terceiro ano para o quinto ano. Então, já estava no estado avançado. Já vinha com a bagagem toda. Toda aquela experiência. Da Casa da Cultura. Da Casa da Cultura. E eu nesse e por aí fora. E depois da Casa da Cultura. O pessoal que saía da Escola Nacional de Dança. Alguns que não foram muitos. Queria-se que fosse a Escola Nacional de Dança a aumentar a Companhia Nacional de Cantidância. Como é ser coreógrafo cá em Moçambique? Atendendo considerando que viver da arte cá em Moçambique, que não me deixa mentir aí em casa, não é fácil. É um desafio constar. É um desafio diário. Isto é um ping-pong, né? Aliás, é um squash. Eu conheço aquele jogo de squash. Os squash jogam a dois. Os dois param na mesma linha ou do mesmo lado. É como se fosse o tênis, mas é com uma parede. Então é como se fosse o squash. Os dois estamos do mesmo lado. A lutar com a mesma bola, mas batemos a parede. Então a bola nunca passa para o outro lado. Até a gente aumentar aquela parede é uma luta, é um processo nada fácil. Pelo contrário, é completamente difícil e complexo. Mas não é possível. É possível. Eu acho que igual a qualquer outra profissão, é importante a perseverança. Estudar o mercado. Ver o que é que se pode fazer. lutar para conseguir a sua própria estabilidade. Quando a gente consegue a nossa estabilidade, conseguimos o nosso mercado, fazemos o nosso nome. E tu já te encontras estabilizado? Eu estou muito feliz de onde estou agora. Não sou estabilizado a nível nacional, assim como a nível internacional. Estou constantemente a trabalhar a viajar e é por contratos específicos em todos os continentes. E não só como coreógrafo, mas também como docente, como palestrante, por aí fora. que é essa outra área que eu gosto muito então. Isto é muito interessante porque agora as pessoas, os clientes que vêm até a mim, em busca de trabalho. A pessoa sonha, olha, gostava que fosse isto, gostava de ter aquilo. Como é que faz? A gente sente e desculpe, a gente vê como é. Quer dizer, levar as artes, manter o lado artístico, mas levar isso para o lado business também. Na verdade, a arte é business. É business. É dinâmico, isto não é estático, não é? Quer dizer, até os museus, eles vão se revolucionando, vão se cuidando, quer dizer, ir em um novo horizonte, então nós não podemos ficar naquele momento. Quer dizer, a gente olha muito para a questão das danças tradicionais. Eu venho da dança tradicional, mas hoje em dia, quando eu olho, por exemplo, a dança meramente tradicional, como ela é feita, a gente olha para o Semba, que foi feito há 30 anos atrás pela Companhia Nacional de Cantos de Dança para os jovens. Tem uma dança da zona centro de Missandique que se chama Semba. Semba. Não tem nada de ver com os angolanos. Não, não, não o Semba de Angola, isso. Nós temos uma dança tradicional. A gente vai ser a Moniquete, que foi feito há 30 anos atrás, e que algumas pessoas continuam a fazer da mesma maneira. Não altera nada. Não altera nada, não muda, não transforma, não tenta melhorar. De um lado é bom porque a gente preserva. Ok. Mas depois preservar também não significa ficar estático. Quer dizer, há uma necessidade de inovar. Pois é porque eu pessoalmente teria muitas dificuldades em comprar um produto que já foi visto durante 30 anos. Mas, quer dizer, toda vez que tu vais a uma gala ou não sei o quê, tu vês a mesmíssima coisa. Isto câncer? Claro, câncer. Que a gente precisa de inovação. Quer dizer, as artes também são isso, são um pouco disso. Quer dizer, a arte de espetáculo. Isto tem que ficar imensurais. Então, tu sentes que os fazedores dessa arte não estão a inovar? Há alguns que estão, mas há muitos que não estão também. Ok. E é aí onde entra, por exemplo, o meu trabalho, né? Que é fazer esse trabalho de transformação, de mistura, entre o tradicional, entre o pop, entre o moderno, facilmente a mistura da dança clássica e tradicional. É uma fusão. Exato. E o breakdance, hip hop, pop e por aí fora. E aí sim sai algo interessante. Ou então podemos continuar a fazer a dança tradicional como ela é, mas inovar, buscar outras coisas, outras formas de fazer, mudar a indumentária. Então, essa é a tua marca. Tu fazes a fusão de ritmos musicais, por assim dizer. Exato, é. Mas, cair, para quem olha para o Lu Sala, olha para o Lu Sala e só vê somente a dança contemporânea. Quer dizer, contemporâneo no contexto global da coisa, geral da coisa, pode ser isso. É contemporâneo, mas é contemporâneo. Quer dizer, até o jazz, mas temos jazz contemporâneo. O clássico não temos clássico contemporâneo. Quer dizer, o tradicional também nós podemos ter tradicional contemporâneo. Quer dizer, não aquela coisa que ficou lá há muito tempo, mas tentar buscar pessoas, assim, aquelas mesmas. Também podem vender, podem vender. Quer dizer, se a gente vai para lá e vê um uniquete mais transformado e não sei o quê, quer dizer, e vocês vão para lá e dizem, ah, mas este aqui é o que eu quero para mim. Cria uma certa curiosidade, fica mais interessante. É, é. A pessoa cria o seu próprio standard, o seu cachê e as pessoas vêm atrás. Quer dizer, vêm buscar e que sabem que eu não vou. E acho que uma das coisas que as pessoas procuram muito por mim é exatamente por isso. Porque eles podem me dizer o que querem. E o que tu procuras transmitir para as pessoas nos teus espetáculos? Existem duas vertentes. Existe essa que é do corporate, não é? Ok. Que é o que os clientes querem, e eu vou trabalhar com base no que eles querem. E depois existe outro lado que é meramente artístico. Uma das primeiras coisas que eu, algumas das minhas peças são muito crítico-políticas, não é? Ok. Críticas políticas, sociais, não sei o quê, críticas sociais e por aí fora. Como é o caso do time do povo, há pouco tempo estava a fazer uma decressão. O Aga do Go, Cuba, Alemanha, França e por aí fora com uma peça que é o Ex de Opressão. Ok. Então o Ex de Opressão é, quer dizer, aquele povo oprimido que não pode falar, não é? Tem muita coisa por dizer, mas que... Não tem como falar. Exato. Não tem ideia, porque sente-se todo o Ex de Opressão. E depois tem uma outra peça que é completamente diferente disso. Também, quer dizer, a gente não pode estar simplesmente a falar das coisas demais que acontecem, senão também das coisas boas. Temos lá um livro, assim, deste tamanho e que fala da iconização, não é? Quer dizer, dos ícones que a gente tem, que fazem diferença, que marcam a diferença, quer dizer, que quando a gente olha para o nosso país, quais são as diferenças que a gente tem. Então foi tentar buscar um pouco disso e dentre eles fui buscar o Samuel Amachel, o nosso papai infelizmente falecido ao povo, que também faz parte dessa... O Maximiliano Santos também faz parte dessa obra. Então a iconização, quer dizer, a importância dos ícones moçambicanos para o futuro do próprio país, não é? Os jovens para o futuro do próprio país e não só do país, mas para a África também. O que o público, esta que falou há pouco tempo, a classe média alta, o que eles vê, os outros também, de onde esses fazedores vêm, que têm a oportunidade de verem. Então isso ajuda inclusive a elevar a autoestima dos fazedores nos seus bairros, número um. Número dois, eles já servem de inspiração para todos os outros mais novos ou menao, né? O que gostavam de fazer, mas eles não têm noção, não têm ideia de como é que isso funciona. O projeto que deixa-se o meu sangue a voar, a vibrar neste momento, é o projeto de inclusão. Comecei já há alguns anos atrás, mas o ano passado foi mesmo um boom. Trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, deficientes com deficiência física. No ano passado fiz o espetáculo, fizemos uma produção com a cooperativa do ano da Semem Sorrisos. Foi um espetáculo lá com Roberto Sunze, com a Xichel, com Miguel Chabim, da Leco e por aí fora as mães dos meninos. Foi algo bonito. Uma das coisas raras foi e foi no Passos do município. E o ano passado eu tive uma coreografia que foi muito, muito falada, relacionada ao projeto Ubuntu. Eu sou porque tu és, quer dizer, para eu ser é porque tu tens de ser. Então, se eu tenho as boas maneiras de ser e de estar, então tu também serás. E todos nós elevámos a nossa sociedade a um outro patamar. E tivemos esse espetáculo que o menino, porque o cadeirante, por exemplo, ele deu um show terrível. Foi mesmo emocionante. Eu me recordo que havia um lançamento no Porto de Maputo, não é? Um livro que fala disso, de inclusão. Porto Maputo é esse projeto de inclusão social. Não sei o quê, pessoal, gente com deficiência física, de várias formas. E eles convidaram-nos para abrir a gala. Estava lá o Presidente da República. O Presidente da República ficou completamente emocionado com aquilo. Subiu ao palco, abraçou os meninos, pediu as fotografias. Aquilo foi uma segunda-feira. Ele prometeu, olha, vocês vêm à Ponta Vermelha. E os meninos não acreditaram. Mas, espera, assim, todos... Quer dizer, mudou completamente a história da vida de todos aqueles meninos. E não era brincadeira. Aquilo foi uma segunda-feira. Quando termina a gala, o Presidente da República disse, olha, vão lá falar com o Guilherme Sala que eu preciso dessa gente, dos meninos, na quarta-feira, para o encerramento do ano presidencial. E aqueles estavam lá, todos os ministros estavam lá, quer dizer, todos os dirigentes. E o próprio Presidente da República disse, olha, eu quero mostrar-vos algo que todos vocês, quando saírem daqui, vão ser completamente transformados e vão começar a trabalhar de forma diferente, do modo a incluir, inclusive, as pessoas com deficiência física. Foi o que a gente fez. É muito importante. Então, isto é mudança de mentalidade de toda uma sociedade com uma coreografia de cerca de 4, 5 minutos. E agora, daqui a 2 semanas, eu vou fazer uma outra coreografia. Estou a trabalhar nela agora, com mais crianças e jovens, adolescentes também, com deficiência física, que é para poder mostrar e transformar isso. E só desta maneira, na verdade, é que a gente educa a nossa sociedade. Porque, infelizmente, nem todas as escolas falam disso. A gente tem muito medo de falar disso. Tem receio, as próprias mães, os pais, essas crianças têm receio. Quando a gente traz isso de forma diferente, em forma da arte, isso educa todo mundo. Transforma, transforma. Transforma. E agora, Lulu, deixa aqui ficar algumas considerações. Gostava de convidar a toda gente para que a gente, com nós, a lutar nessa questão da arte e educação. Só assim é que a gente vai transformar a sociedade, de modo a que os nossos jovens também possam ver, estudar a arte e possam ver que a arte também é trabalho e a profissão, igual a qualquer uma. E a outra é esta luta de inclusão, seja ela de deficiência física, assim como direitos de igualdade. Igualdade de género e por aí fora. Eu acho que nós estamos num bom caminho e precisamos continuar a fazer isso. Só nós, como sociedade, é que conseguimos fazer isso. Criar outros horizontes para o futuro. Que é para que os outros não tenham as mesmas dificuldades que nós tivemos. Principalmente no que diz respeito à valorização do trabalho. Quer dizer, vocês sabem que, olha, tu és isto, tens esse standard e não sei o que. Estivemos a conversa com o nosso grande coreógrafo, Lulu Sala, aqui no restaurante do Bom Garfo. Desde já quero agradecer pelo espaço. Também quero agradecer a minha produção que tem sempre estado comigo. Mateus Vila, Mateus Balatti, que é o meu grande cameraman. O meu editor, Hilário Soares. E para si, caro telespectador, quero agradecer pelo carinho da sua audiência. E siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e fica a parte de todas as novidades aqui do seu canal. Gloom Channel, o vício de uma nova geração. Eu sou Ivan Alais, o Gigante. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.